Meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos de promoções da Natura no meu espaço digital, que está simplesmente um arraso Estamos com 50% de desconto, mais o cupom de 25%, o QUEROMAIS Vai estar aqui abaixo o link, clicava no meu espaço digital e o cupom, tudo certinho, tudo bonitinho e também fixado nos comentários O cupom só não vai entrar em produtos que estão escritos destaques, o restante está entrando tudo os 25% Então aproveitem que é só esse final de semana, aproveitem para fazer o estoque do perfume que vocês mais amam, do produto que vocês mais amam Vamos começar aqui pelo Essencial, que está saindo por R$ 93,68 O Infinito, que está por R$ 127,43 O Biografia, tradicional, por R$ 62,18 Tem muita promoção, gente Kit Óleo Serve Amêndoas Doces Intensa Mais o óleo, mais o refil, R$ 65,18 Conjunto Mamãe Bebê, R$ 41,18 Olha o Lune Intenso, quanto está saindo, gente R$ 78,68 Está muito em conta, gente, está valendo muito, muito a pena O Elixir Redutor de Rugas, gente, ele é maravilhoso Eu estou usando, estou amando esse produto Está por R$ 67,43 O Del Corporal Kayak, por R$ 13,48 Olha só, gente, o Essencial Feminino Refil, por R$ 82,43 Se vocês colocarem a válvula nele, vocês podem usar sem colocar no frasco Então é muito prático e sai bem mais barato, né, gente? Temos aqui o Biografia Caminhos, por R$ 71,93 O Luna Valentia, por R$ 78,68 E o Sabonete Gel para Rosto, Fáceis, por R$ 17,63 Gente, tem muita promoção lá no meu espaço digital E fora que você pode parcelar até seis vezes sem juros no cartão de crédito Quer mais moleza que isso, gente? Só sentando a gelatina E fora que você compra no sossego da sua casa, né? Então tem muitas vantagens de comprar lá no meu espaço digital Lembrando que vai estar o link clicável aqui E também fixado nos comentários, tá bom? E não esqueça de me adicionar como consultora Que é o nome do canal Andréa Raia Mas o link clicável, se vocês entrarem pelo meu link Já vai direto no meu consultoria, tá bom? Água de colônia subindo na árvore, R$ 37,43 Hidratante todo dia, lima e flor de laranjeira, por R$ 25,43 Gente, olha o refil do Ecos Maracujá, R$ 32,18 Tá muito, muito barato Kit Lumina, cabelos secos, R$ 52,35 Então vem o shampoo, o condicionador e o creme de pentear O hidratante Cronos Aqua Bioidratante Renovador, por R$ 67,43 Óleo hidratante Castanha Eco, gente R$ 35,18 Tá muito barato, gente Tá muito barato Sintonia Impacto, por R$ 79,43 Primer Blue, da linha Una, por R$ 39,68 Gente, tá muito em conta Refil Máscara Regeneradora Lúmina, por R$ 21,68 Shampoo 2 em 1 Natura Homem, por R$ 19,65 Aqui nós vamos ter o shampoo Reestruturante Lumina, o refil, por R$ 13,13 Gente, tá muito barato E o condicionador, o refil Lumina, R$ 14,18 Que é pra cabelos danificados, coloridos, com química, tá? E aqui o kit Regenerador Exposição ao Sol E vem o shampoo, a máscara e o living, por R$ 74,93 Tá muito barato, gente Aproveitem, meus amores, que logo, logo vai acabar essa promoção Body Splash Tamar e Canela, por R$ 34,43 Kit de sabonete líquido Ecos Castanha, por R$ 37,43 O meu hidratante queridíssimo, da linha Ecos, que é o Tucumã Gente, ele hidrata muito, regenera a sua pele Minha pele está modificada com esse produto, gente Ele é sensacional R$ 35,93 Ai, gente, tá muito barato Já vou fazer estoque dele Concentrado Revitalizante Cronos, por R$ 74,93 Máscara Fortalecedora Ecos Patauá, por R$ 29,93 Lembrando que tá semana da maquiagem também Muitas maquiagens estão nessa promoção do cupom QUEROMAIS, tá? Então tá valendo muito, muito a pena Óleo para gestante, guia de massagem, mamãe e bebê Por R$ 42,68 Kit Águas Violeta, olha só R$ 65,83 Gente, R$ 30 e poucos reais por cada água Muito barato, né? Power Splash Macadamia, por R$ 34,43 Também tá muito barato, gente Kit Cronos Antioleosidade Incolor, por R$ 71,10 Tá muito em conta Beijo de humor R$ 62,93 Óleo Frescor e Chipim, que quanto tá saindo, gente? R$ 44,93 Tá muito barato, tá muito barato Kayak Masculino, por R$ 59,93 Horus Voltou, tá? Por R$ 52,43 O Essencial Tradicional Masculino, também, ó R$ 93,68 Também tá muito em conta Biografia Assinatura, um dos meus preferidos Por R$ 67,43 O Combo Beijo de Humor, que é o perfume mais o Elixir Por R$ 82,43 E a Colônia Kayak Oceano, por R$ 67,43 Tá muito barato, gente Química de Humor, por R$ 59,93 Body Splash, Amora Vermelha e Jabuticaba, por R$ 43,43 E Águas Violeta Unitário, aqui, tá, gente? R$ 44,93 Se não quiser comprar pelo kit Tá? Então, são essas uma das promoções Mas tem várias outras Então, vocês vão vir aqui, ó Colocar aqui Prosseguir e compra Vai ter o campo pra vocês colocarem o cupom Quero Mais Tudo letra maiúscula, tudo junto Sem espaço no começo, sem espaço no fim E lembrando, meus amores Que esses valores aqui Eles só vão ficar Nesses preços Quando vocês adicionarem no carrinho E colocarem o cupom Quero Mais Tá bom? Então, é isso Espero que vocês tenham gostado bastante Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente